Filme triste que me fez chorar Perituba assim que é, não é a mesma coisa Quem ouviu já botou pé, pois a zica tá solta Eu quero ver quem vai recorrer, vai resolver Melhor então é não dar solta Pode crer humilde, igualmente a poita Lindo a solta no heavy, então cresce Autoestima na rima, não é só roupa Confere quem ensina, Jesus conduz e determina Ai, vó aqui na vila, vila mirão mirante Descante, dominante, espera nem os tins A noite ou a 3 de hoje, é baratinha de onde? É, não importa, só É sempre incomodo, é foda os homens Se é da conde, não esconde Se é do dupla, não se ilude Perituba tem uns money, tem nós De atitude, você já tá ligado Aí, polícia não tem dó, você vai ver o que é aquilo Em Perituba, na vila, castiga sem dó E se nos pega só É, já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali Tá cada vez pior Então pode virar Meu negócio É, já cansei de ouvir, morte ali